Dia 25 de novembro é o dia da luta pela não-violência contra a mulher. Em vista disso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a violência contra gestantes. Quais são os tipos de violência? Quais são os riscos para a saúde mental da mãe e do bebê, meio a agressões? Nós vamos responder essas e outras perguntas. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Jéssica Castro. Eu sou a Sarah Stephanie. E eu, Rafael Esquialva. Como a Jéssica já falou no episódio de hoje, nós vamos falar sobre violência contra a mulher na gestação. Então, chama todos os profissionais que você conhece aí para a gente ter mais informações para poder ajudar essas mulheres durante esse período. Vamos à primeira pergunta, Jéssica? Vamos lá. Rafa, quais são os tipos de violência? O que é considerado violência contra a mulher? São vários os tipos, né? Inclusive, algumas mulheres até acham que não sofreram violência. Mas qualquer desconforto que gere para a mulher que ela se sinta desrespeitada é um tipo de violência, tá? Então, a gente tem violência verbal, violência física, violência sexual, violência psicológica, tá? Então, são formas aí de violência. Porque às vezes as mulheres falam assim, mas ele só está me xingando, né? Não é só xingando, isso é violência. Ah, mas ele não me bateu, porque algumas mulheres, né? Às vezes são casadas, né? Ah, mas ele não me bateu. Eu fui obrigada a fazer sexo com ele, mas eu sou mulher dele, né? Eu sou casada. É violência, sim. É violência sexual se ela está se sentindo obrigada. Então, quando uma mulher, ela se sente desrespeitada, violada, é um tipo de violência. Certo. Rafa, quais são os riscos para essa díade, para a mãe e para o bebê, desses tipos de violência? Olha, falando aí de violência contra a mulher na gestação, faltou a gente falar de violência obstétrica também, tá? Então, a gente falou de violência física, verbal e tal. Mas aí vem essa sua outra pergunta, né? De quais são os prejuízos para o bebê ou para a relação mãe e bebê? Qual foi a pergunta? Quais são os riscos? Quais são os riscos? Quais são os riscos para o bebê? Isso, para a díade. Tá, para a díade. Bom, os riscos para a mulher é de problemas de saúde emocional, tá? Então, a gente já tem estudos que mostram aí que a gente, quando tem uma população de mulheres que sofrem qualquer tipo de violência física, verbal, sexual, moral, essas mulheres, elas têm maior chance de vir apresentar ansiedade, estresse e depressão. Tá? Ou outros transtornos mentais também. Então, uma mulher que passa por violência, ela tem maiores chances de apresentar transtornos mentais, transtornos do humor e alterações emocionais significativas. Quando isso acontece no período de gestação, essas alterações emocionais, elas podem trazer como consequência também um nascimento prematuro, um nascimento baixo peso, por exemplo, complicações obstétricas, a criança pode, de repente, fazer cocô no líquido amniótico, que a gente chama de mecônio, né? Então, ter presença de mecônio. E outras intercorrências aí, uma pré-eclâmpsia, né? Coisas assim podem acontecer durante este período. E maiores chances para apresentar, então, uma depressão pós-parto, porque mulheres que sofrem violência, elas também tendem, no pós-parto, estar apresentando algum tipo de transtorno mental ou alteração emocional significativa. Para esse bebê, as consequências são que, quando a sua mãe está apresentando essas alterações emocionais significativas ou transtornos mentais, tem relação tanto de hormônios, né? Acontecendo aí, então, o cortisol presente na corrente sanguínea que vai para esse bebê, tá? Então, essa criança, ela já começa aí a receber uma carga de cortisol que ela não estava preparada para receber, tá? Existem, inclusive, algumas técnicas aí que são realizadas dentro da psicologia, como, por exemplo, hipnose de regressão. E outras técnicas, assim, semelhantes, né? Em que há, de fato, uma técnica de regressão, que, inclusive, psicanálise, né? Então, assim, essas técnicas, quando realizadas com pessoas adultas, revelam traumas que fetos passaram pela sua mãe ser violentada, tá? Então, a violência que a mulher sofre não é uma violência que fica só no corpo e no psicológico daquela mulher, mas pode refletir também como uma experiência negativa para o próprio feto, tá? Em questões hormonais e em questões que ele não consegue colocar em palavras o fato, né? Só quando ele está passando por alguma técnica dessas, mas vou chamar aqui, né, de técnicas complementares, né? Que vão existir aí alguns terapeutas aptos, né? Para poder realizar. No nascimento, esse bebê, né, ele tem consequências ao nascer prematuro também, porque ele, sim, pode nascer prematuro, pode nascer baixo peso. Há consequências também de um pós-parto com uma mãe, né? Que apresenta aí algum transtorno mental, que apresenta alguma alteração emocional significativa. Esse bebê sofre os prejuízos da vinculação mãe-bebê, que fica mais deficitária. Se o ambiente que essa mulher, né, vive nesse pós-parto é um ambiente ainda muito agressor, né? Seja ele de agressão física, psicológica, verbal, sexual, mas se esse bebê, ele continua nesse contexto, né, de agressão, isso também vai afetar o seu desenvolvimento, o seu entendimento sobre as pessoas, porque se ele vive num ambiente seguro, ele tende a ter um desenvolvimento mais saudável mental, ele tende a construir um apego seguro com suas figuras parentais. Mas se esse ambiente que esse bebê vive é um ambiente inseguro, com gritos, tumulto, a criança, ela começa a se sentir incerta, muitas vezes desprotegida, né? Ainda enquanto bebê, ainda enquanto um ser que não consegue nem colocar em palavras, né, o que ele tá sentindo, isso pode afetar a vida psicológica dele pro resto da vida, tá? Então, colocar em palavras também pro bebê o que está acontecendo é adequado. Uma mãe, né, que sofre violência, ela fica mais ansiosa, mais estressada naturalmente por estar naquele ambiente. E a relação mãe-bebê sofre, né, essas consequências. Esse bebê, ele pode também vir a apresentar o que a gente chama de estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? É um estresse tão forte que a criança passa, no sentido de não estar envolvida de carinho, de proteção, né? Uma insegurança, um medo. Ele fica todo o tempo em sinal de alerta, né? Porque ele não sabe como que ele vai fazer pra se defender, mas ele precisa ficar o tempo todo em sinal de alerta, com níveis de cortisol muito acima daquilo que um bebezinho deveria apresentar. E isso também traz prejuízos, né, pra esse sujeito. Níveis muito pequenos de cortisol são suficientes pra que esse sujeito que sofre o estresse tóxico no início da vida, ele venha desencadear problemas de saúde mental em outras fases da vida. Enquanto, por exemplo, pra alguém, né, que desenvolveu apego seguro, né, não tava vivendo em um ambiente rude e tudo mais, você precisa de muita descarga de cortisol pra que você venha adoecer, de fato apresentar um transtorno mental, uma alteração emocional significativa, você vai precisar de muita exposição, né, ao cortisol. Pra uma criança que vive o estresse tóxico, pequenas quantidades de cortisol já são o suficiente pra provocar alguns estragos na saúde mental do sujeito ao longo de sua vida, tá? Então, violência que mulheres passam neste período perinatal traz consequências aí, não só pra mulher, mas como pra esse feto e bebê também. E por que não dizer, né, que consequências pro resto da vida do sujeito. Ravas tá falando, né, que esses prejuízos, eles podem perdurar durante toda a vida do indivíduo, né, Mas é possível reparar, caso haja essa oportunidade, né, pro indivíduo? É possível reparar e não perdurar ao longo de toda a vida? Sim, a ciência psicológica já avançou em técnicas, né, pra que a gente possa mudar o comportamento. Então, diante de algum estímulo, né, a gente pode extinguir algumas respostas, fortalecendo. Então, vão existir técnicas principalmente desenvolvidas aí pelas abordagens mais comportamentais, né? Então, a gente tem a cognitivo-comportamental, nós temos o behaviorismo, por exemplo, nós temos a contextual, que são abordagens aí que trabalham muito mais com mudança de comportamento humano. Então, o que era um estímulo antes, né, é que iliciava, desencadeava um determinado tipo de comportamento, você consegue alterar isso. Então, vão existir técnicas, sim. Existem outras técnicas, né, que a gente pode falar mais do inconsciente aí também, que permitem, né, tem algumas abordagens e algumas terapias também, né, a gente trabalha, hoje existe aquela terapia... EMD? Existe essa, muito bom, mas eu tava tentando lembrar de uma outra, que o psicólogo ainda não usa, né, não é do psicólogo. Não é sistêmica familiar, porque essa é do psicólogo, eu queria falar, constelação familiar, né, existem terapêutas utilizando constelação familiar. Então, assim, a psicologia não trabalha ainda, né, como uma técnica do psicólogo e tal, mas eles trabalham com bastante traumas, ela é de regressão, enfim, vão existir técnicas, vão existir formas, a hipnose, a hipnose, né, ela consegue chegar dentro da própria psicanálise, existe a experiência emocional corretiva, que também é uma técnica, e por aí vai, né, cada abordagem vai ter aí os seus estudos e suas técnicas pra serem utilizadas, mas hoje existem, sim, ferramentas, então a pessoa, ela não é fadada a passar o resto de sua vida, né, aí com... revivendo a origem do trauma, revivendo, né, essa experiência traumática, essa experiência desagradável, não, é possível ser revertido, sim, com as mais variadas técnicas que vão existir dentro e fora da psicologia aplicada aí por terapeutas. Rafa, você falou um pouquinho da violência obstétrica, né, a violência obstétrica, ela acontece só no momento do parto, pode acontecer na gestação também. Legal, a violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher, tá, que vai acontecer no período perinatal, e não no período de parto apenas. Então, uma gestante, ela pode sofrer violência obstétrica, uma mulher durante o parto e no pós-parto, tá. A violência obstétrica, ela é muito comum aqui no nosso país. A violência contra a mulher, infelizmente, é algo muito comum no nosso país, né, e em vários outros também, por conta da cultura mesmo, de que mulher é objeto, de que mulher, né, é inferior ao homem, uma série de pensamentos machistas que existem aí no Brasil e em outras partes do mundo também, que faz com que os homens, né, acreditem que eles têm poder de decisão sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, e na categoria, né, obstétrica, né, digamos assim, de gestação parto e pós-parto, nós temos também, infelizmente, essa cultura machista impregnada lá. Não só nos homens, como também nas mulheres, infelizmente. E aí, então, a violência obstétrica que acontece no corpo da mulher, né, mas até é importante, né, a gente lembrar que a violência obstétrica, ela é cometida por profissionais que atendem a mulher, tá, na gestação parto ou pós-parto. Diferente, por exemplo, de uma mulher que tá grávida e sofre violência doméstica, tá, lá na sua casa, né, o seu esposo, o parceiro, sei lá, de repente ali agride ela de alguma forma, tá, então, existe essa diferença, não é porque a mulher está grávida que se ela sofre um tipo de violência na casa dela ou no pós-parto que é violência obstétrica. A violência obstétrica, ela se caracteriza por ser uma violência direcionada à mulher na gestação parto ou pós-parto cometida por algum profissional da saúde. Não é só pelo obstetra, algumas pessoas, né, às vezes até entendem, olha, quem comete a violência obstétrica é o obstetra, né, não, 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 gente, né, então, enfermeiros, anestesistas, psicólogos, doulas, tá, vamos incluir esses porque, né, a gente acaba humanizando e é para ser uma profissão mais humanizada, de fato, mas eu já ouvi relatos, sim, de pessoas que, infelizmente, foram atendidas por psicólogos que não são perinatais, que não têm conhecimento e que acabam reproduzindo a violência como algo natural, naturalizado, né, porque viu os médicos fazendo, enfermeiras fazendo e acredito que aquilo ali é comum, é normal, eles não percebem que aquilo é uma violência simbólica, né, a violência simbólica que é quando você sofre e nem percebe. Mulheres, por exemplo, que passam pela episiotomia sem necessidade, sofreram violência obstétrica, mas elas não sabem até que isso seja dito para elas de fato. Então, se você faz uma pesquisa e pergunta você sofreu violência obstétrica? Ela pode dizer para você não, não sofri. E aí, quando você começa a perguntar, ah, mas foi colocado sorinho? Ah, foi sim, te falaram? Não, não falaram, não, só colocaram. Ah, tá. E foi feito o pique? Ah, foi, foi feito sim. Ah, mas te pediram permissão? Teve alguma... Não, não, todo mundo faz, eu não sabia que tinha que pedir permissão, não, né? Algumas falas são tão sutis, né, que você nem percebe que está passando por uma violência. Perfeito. São tão sutis que você nem percebe. Então, é isso que vai se caracterizar como violência obstétrica, tá? A violência cometida, então, pelos profissionais que estão assistindo essa mulher neste período aí, perinatal, de gestação parto, pós-parto. Então, se ela estiver tanto no setor público quanto no privado, passando por qualquer tipo de atendimento, por qualquer tipo de consulta que está relacionada à gestação parto ou pós-parto, pode ser caracterizado, então, como violência obstétrica. Então, não é uma violência que acontece só no parto e não é uma violência que é cometida só por obstétricas, tá? Acontece que o maior número de relatos que a gente vê explícito está no momento do parto. Tá? Então, assim, desde um atendimento, né, no pré-natal, que a pessoa nem olha para a sua cara, pode ser considerada uma violência obstétrica, né? Mas, assim, durante o parto, como é muito corpo, né, da mulher, muita exposição, muitas coisas, então, assim, fica mais evidente que a mulher sofreu a violência. Aquela mulher que tem que ficar nua na frente de muitas pessoas, aquela mulher que as pessoas querem fazer o toque, né? Já foi feita uma pesquisa que mais de oito profissionais passam sem se apresentar, sem falar nada, mas vão lá e fazem o exame do toque, sabe? Então, muitas mulheres passam por mais de oito profissionais, né, fazendo o toque no seu corpo. Então, isso pode, né, trazer lembranças, né, principalmente para aquelas mulheres que já vivenciaram estupro, né, que já foram, passaram por uma violência sexual. Então, é muito comum que elas façam essa associação, inclusive, né, do exame do toque com uma vivência de violência sexual sofrida anteriormente. mais aquelas falas, né, ah, não grita porque senão vou te fazer sofrer, na hora de fazer tava gostoso, agora, né, aguenta. Então, frases como essas, comportamentos totalmente desrespeituosos ali, acontecem nessa hora do parto, né, acontece com muito maior frequência. Por isso que acaba, muitas vezes, sendo associado ao parto, porque é quando a gente vê as cicatrizes, né, que ficam, inclusive, das episiotomias, né, que ficam a marca no corpo, de fato, né, sem a necessidade. Rafa, como é que o psicólogo perinatal pode trabalhar com a gestante, caso ela traga pra clínica uma demanda de violência? Tá com acolhimento inicial, né, então a gente vai acolher, entender, né, que tipo de violência foi, e orientar, muitas vezes, se ela continua a sofrer a violência ou se for da vontade dela, dar todos os recursos pra que ela possa fazer a denúncia, né, porque às vezes ela tem medo de fazer a denúncia, né, então um psicólogo que atende situações como essa, deve investigar se ela tem o desejo de fazer essa denúncia, e orientar, passar as informações, quais números ligar, quem procurar, pra que a denúncia possa ser feita, né, e que justiça possa, né, vir daí, né, desse respeito. Mas aí nós vamos trabalhar também com todas as consequências, né, psicológicas que de fato ficam. Então tem mulheres que vão apresentar depressão pós-parto, nós vamos precisar lidar com essa depressão pós-parto, trabalhar com ela e tirar essa mulher de uma depressão pós-parto. Muitas vezes essa mulher ela vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, e nós vamos precisar trabalhar com o transtorno de estresse pós-traumático. Muitas vezes essa mulher ela pode começar a vir a desenvolver um transtorno chamado tocofobia, que é um medo irracional de gestação e parto. Mas se a gente trabalhar direitinho desde o começo, é possível que a tocofobia não permaneça, não se cronifique, né, ficando aí de fato como um transtorno mental para essa mulher. Então nós precisamos avaliar cada caso e vamos trabalhar com empatia, respeito e técnicas. E para isso nós vamos precisar sim ter conhecimento da psicologia de parto, da psicologia perinatal para entender, compreender gestação, parto, pós-parto, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade e não um serviço meia-boca, né, porque infelizmente pode ser oferecido serviço meia-boca e quando a pessoa não faz nem ideia do que significa violência obstétrica, que é considerada ou não. Tem psicóloga por aí atendendo o caso de violência obstétrica que ela não faz a menor ideia que ela mesma sofreu violência obstétrica, sabe, ela mesma passou pela hipotisiotomia, ela mesma passou pelo sorinho e para ela isso não é violência obstétrica, para ela está tudo bem, ela mesma foi conduzida para uma cesárea desnecessária e para ela está tudo bem. Então, quando essa pessoa tem deficiência desse tipo de conhecimento, fica um pouco difícil dela poder de fato entender e compreender, né, como ajudar aquela mulher, né, baseado em conhecimento sobre o que é e o que não é uma violência obstétrica, por exemplo, quando ela mesma sofreu e ela mesma nem sabe, não faz nem ideia. Então, o tal do julgamento também pode acontecer aí, né, uma mulher que chega falando de repente, olha, né, eu queria ter parto normal e tive uma cesárea porque eu fui obrigada e tal, né, eu sei que foi desnecessária, a mulher não entende, por quê? Na cabeça dela, tipo, mas para que sofrer com parto normal? Né, é tão mais fácil a cesárea, por que que essa mulher, deixa eu ver o que está lá no passado dela, o que que está, né, o que que aconteceu lá na vida dela para ela estar com essa coisa toda, né, por quê? Porque ela não faz nem noção, né, que alguém empoderada com conhecimento, né, não tem nada a ver lá com o passado, tem a ver com conhecimento, tem a ver com empoderamento feminino do parto e que isso pode, né, afetar. Então, é importante que quem vá, de fato, fazer esses tipos de atendimento seja um profissional qualificado para isso. O Rafa, trabalhar com essas mulheres distantes, né, com pré-natal psicológico, cursos de distantes, rodas, orientação, é um fator de proteção, não só para a violência obstétrica, mas para outros tipos de violência? Olha, o grupo de apoio, ele pode ser um fator de proteção, sim, tá? Porque no grupo de apoio, você não se sente sozinha, você se sente amparada, você se sente pertencente a um grupo que te fortalece, que te ajuda a dizer não, né, a dar alguns bastos. Uma violência obstétrica, né, obstétrica, como você está perguntando aí, também, por conta da orientação que você recebe ali, a mulher, ela já vai percebendo no atendimento dos profissionais da saúde que ela buscou se eles são, né, mais humanizados ou não. Então, se ela percebe que eles têm um comportamento mais humanizado, tende a diminuir as chances dela sofrer uma violência obstétrica, então, ela continua com aquela turma. Mas, ela, ao perceber que não, que não está sendo legal, que já estão induzindo ela para uma cesárea ou coisas assim, né, e ela aprendeu isso no grupo, então, faz com que essa mulher muitas vezes tenha tempo hábil para procurar outro profissional, um, né, que possa ter as mesmas ideologias que ela, né, e facilitar o processo para evitar aí que ela venha a sofrer uma violência obstétrica. Então, sim, os grupos, eles podem servir como fator de proteção para isso, porque os grupos, eles vão oferecer informação, orientação, tá? e a mulher num grupo ela se sente mais forte também, mais protegida, com mais coragem, né, de tomar alguns tipos de decisão. E como que a rede de apoio pode ajudar essa gestante que está passando ali por violências? A rede de apoio pode fazer denúncias, né, e pode estar orientando essa mulher também a procurar ajuda, né, então, primeiro de tudo é apoiar essa mulher para que ela própria faça a denúncia, né, que eu não precise me fazer, mas se eu percebo que aquela mulher está tão frágil, tão debilitada que ela não consegue, né, eu posso, nesse caso, fazer a denúncia, mas a rede de apoio ela está ali para apoiar, para auxiliar, né, está dizendo, olha, eu estou com você, você não está sozinha, né, vamos tentar sair dessa situação, vamos, né, ver o que é possível, o que a gente tem, né, em mãos para que a gente possa se livrar, né, desse tipo de violência que você vem sofrendo, seja violência em casa doméstica, por exemplo, ou uma violência obstétrica, né, dentro do serviço de saúde, então, a rede de apoio consegue, e também orientar, né, nas questões, olha, estou vendo que você está precisando de um acompanhamento de um profissional mais qualificado da saúde mental também, né, vamos tentar encontrar um psicólogo perinatal para você, sabe, coisas assim, então, é dessa forma que a rede de apoio pode auxiliar, fortalecendo para que essa mulher ela tenha condições de dar o basta. uma mulher grávida, vamos supor que ela sofra violência física, verbal, psicológica dentro de sua casa, muitas vezes ela não quer sair da casa dela porque ela não tem para onde ir, ela não sabe para onde ela vai, uma rede de apoio que diga para ela, não, você pode ficar na minha casa pelo tempo que for, isso é uma rede de apoio, já é um, um, um start para que essa mulher pense, né, então, debaixo da ponte eu não vou morar, na rua eu não vou, né, eu consigo, eu tenho esse espaço, então, é importante que a gente possa oferecer, infelizmente, não é todo o espaço que a gente vai conseguir isso, né, mas naqueles que é possível, já é uma forma de ajuda também. Então, Rafa, você falou um pouco aí das consequências psicológicas, né, decorrente dessas violências, todas essas consequências podem trazer, por exemplo, nascimento de baixo peso, prematuro, pode evoluir esses problemas para o parto? Pode sim, então, uma mulher que sofre violência doméstica, durante a gestação, tende a cair um pouquinho, tá, dificilmente a mulher vai passar a sofrer violência durante a gestação e antes da gestação não sofria, é mais provável que essa mulher, ela já passava por violência antes da gestação, então, continua durante gestação e pós-parto. Essa violência que essa mulher passa, então, durante a gestação, aumenta as chances dela vir a apresentar os transtornos mentais, problemas de saúde emocional aí, que vai afetar, então, o curso da sua gestação, ela pode apresentar uma gestação de risco, problemas de saúde, uma pressão alta, por exemplo, um nascimento prematuro, um nascimento baixo peso, podem acontecer em decorrência, né, do forte estresse que é ter que viver em um ambiente violento, um ambiente, com um agressor, praticamente todos os dias, em que você se sente insegura, em que você se sente impotente, com medo, tá? Então, você fica sempre em estado de alerta, e esse ficar sempre em estado de alerta é liberar a cortisol na corrente sanguínea todo o tempo, de forma crônica, e isso sim afeta o desenvolvimento tanto do feto quanto o curso do parto, tá? E pós-parto. Rafa, e você falou sobre denúncias, né, como e onde fazer essas denúncias, né, caso a mulher passe ali por uma situação de violência? Certo, ó, existe a central de atendimento à mulher, tá? Tanto para a violência obstétrica, quanto para a violência doméstica, sexual, então, o número é 180 para fazer as denúncias, tá? Então, existe esse número de telefone que você pode estar ligando e pedir ajuda. Então, nós vamos encerrando por aqui, eu queria aproveitar para convidar vocês para participar do nosso canal no Telegram, que é profissionais em ação, materonline.com.br barra telegram barra, tá? E para convidar vocês também para participar do nosso canal no Spotify, que tem vários conteúdos, vários podcasts que a Rafa posta sempre, é só procurar lá como materonline.com.br barra podcast. E na semana que vem, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no tema violência obstétrica e falar sobre as consequências, as possíveis consequências no pós-parto, caso a gestante, a parturiente, passe, né, por esse tipo de violência. A gente aguarda vocês na semana que vem, no terça-feira, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.